Olá, esta é a minha voz de cansado após responder a todas as mensagens de parabéns que me enviaram. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês, porque este dia não tinha sido o mesmo sem essas mesmas mensagens. Os que se estão a perguntar se este é o meu ano de nascimento, não, não é, mas bem que podia ser.